A CIDADE NO BRASIL 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 LINDOS BÁRBAROS Para você aqui É isso? É isso aí Você gostou do seu master? Gostou Então vem cá Vamos acabar aqui com a turma Para a mamãe? Não Para a Mônica Que inclusive mandou carta Para o Para o A domicílio Ela faz aniversário Sexta-feira Estou mandando um beijão Muitas felicidades A minha sobrinha Ela também mandou carta? Mandou Beijo para o Renan Para o Tiago É Não sei Acho que não foi sorteada ainda Tá bom Agora vem cá Juntar todo mundo aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Todo mundo O que vocês acharam do invasão de domicílio? Ótimo Vocês acham constrangedor? Não 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 é tranquilo Vasco? Não é tranquilo Acho que a postura de vocês também Vocês vêm com Vocês transmitem assim Com segurança Com segurança Com tranquilidade É gostoso Legal então Nós nos sentimos bem à vontade Agora vocês têm um recado Então, vocês têm só 16 minutos de recado Eles chegaram e deu tempo de te ligar Então, eu estou te mandando um abraço Muitas felicidades Pode mais? Tem 15 minutos ainda Estamos com saudade, hein? Vê se você vai aparecer aqui Ninguém mais tem nada para falar? Alguém ir para o Japão, assim, especial? Nadinha? Alexandre, recado para aquela gatinha que você está paquenando Está comprometido A espuma dele tentou dar uma dançada nele ali Passa no Brasil todo É, passa Vem cá, e você não tem namorado, não? Não? Então não pode falar nada Então, chega, porque já estouramos a boca do balão Tchau para vocês Até a semana que vem Ah, quer que a gente visite a sua casa? Mande aí Uma cartinha igual a... A Tatiana A Tatiana fez? Eu ia falar a Tatiana Igual a Tatiana fez Com o nome, seu nome Conta a historinha da sua família O que faz? Se o pai é ursinho, usa a pluxo Aquelas histórias todas lá Para a caixa postal, o número? Aí no seu vídeo? Isso, ela não decora, não adianta Não decora Que a gente vai visitar a sua casa É isso aí If possible, of course Até a semana que vem Tchau Isso que é uma família feliz É isso aí Só até a noite Tchau 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 Tchau